Música Ela foi embora, levou o amor, o apartamento e o carro Ainda tirou um sarro da minha cara de durão Antes de ir desconfiado ainda tentou um novo parto Mas eu estava acostumado a sempre dizer não, 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 não Não, não saia pela rua Não, não olhe da janela As luzes que você vê lá fora São apenas vagalumes gigantes As luzes que você vê lá fora São apenas vagalumes gigantes Ela foi embora, levou o amor, o apartamento e o carro Ainda tirou um sarro da minha cara de durão Antes de ir desconfiado ainda tentou um novo parto Mas eu estava acostumado a sempre dizer não, 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 não Não, não saia pela rua Não, não olhe da janela As luzes que você vê lá fora São apenas vagalumes gigantes As luzes que você vê lá fora São apenas vagalumes gigantes Eu fiquei desanimado Ninguém sabe qual a proporção Quem sabe faz parte da ajuda divina Quem sabe faz parte da ajuda divina Ela foi embora, levou o amor, o apartamento e o carro Ainda tirou um sarro da minha cara de durão Antes de ir desconfiado Antes de ir desconfiado ainda tentou um novo parto Mas eu estava acostumado a sempre dizer não, 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 não Não, não saia pela rua Não, não olhe da janela As luzes que você vê lá fora São apenas vagalumes gigantes As luzes que você vê lá fora São apenas vagalumes gigantes As luzes que você vê lá fora As luzes que você vê lá fora São apenas vagalumes gigantes Alô galera, eu sou a Lili Muniz Acabei de participar do Show Livre Esse ambiente delicioso O Show Livre traz todas as bandas Com tanto carinho, com tanto amor E a gente retribui com mais amor e com mais carinho ainda Queria agradecer a oportunidade de estar aqui Convidar todos vocês Para assistirem os próximos vídeos no YouTube E essas músicas que a gente acabou de cantar Já estarão nas plataformas digitais No Spotify, no Deezer Adorei, foi demais Fica aqui o meu convite Um beijo e até mais Um beijo e até mais